Olá pessoal, bom dia. Sou Rafael Wier, Coordenador Comercial da ULTS Grupo Erval. Estou falando aqui em nome da ULTS sobre a 61ª edição do Salão do Móvel de Milão, aqui na Itália. Para nós está sendo uma honra estar pelo quinto ano consecutivo participando dessa feira tão importante para o nosso grupo, para a empresa aqui na Europa, tanto no mercado nacional, para fomentar exportações do produto brasileiro, do design brasileiro, da indústria brasileira. Essa edição está sendo muito satisfatória para nós, nós estamos muito felizes em receber também os brasileiros aqui no stand. Ela é muito qualificada, tem compradores internacionais, tem pessoas de todo o mundo, são mais de 260 mil visitantes aqui, mais de 170 países, então isso nos deixa muito felizes. Agradecer principalmente a ajuda que a gente consegue nesse quinto ano, mais uma vez que nós estamos aqui, do trabalho da Abimóvel, do trabalho da Apex e principalmente do trabalho do Brazilian Furniture. sem esse conjunto, sem essas mãos, nada disso seria viável, possível. Então nós aqui, em nome da UTS, nós deixamos o nosso muito obrigado a todas as pessoas que estão vindo nos prestigiar, estão nos acompanhando em mais esse Salão do Móvel de Milão de 2023. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.